TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Ai já balou, demorou, demorou para balar, vamos em segunda lá lá, oh Ai já balou, demorou para os demais amigos, uma liberdade paz para os demais amigos Uma liberdade paz e amor, ai já balou, demorou, demorou para balar, vamos em segunda lá lá, oh Ai já balou, demorou para os demais amigos, uma liberdade para os demais amigos, uma liberdade paz e amor Olha só, segura um pouquinho, guarda a gata, que gata é a triste, super maravilhosa, porra, acho que nada É isso aí, então assim, Duda, eu te peço, que mande aquela mensagem para essa gata, pra ela ver que não é nada disso Gato que fiz foi maldade, que era me desculpar ou perdoar Oh gato que te quer verdade, eu não quis te magoar E tu sai, vai toda linda na tua, e eu na esquina só de olhar em você, não sei se está certo o que faz, eu faço a de tudo para alegrar você Mas quando soube que tinha se mudado, eu soube, eu fiquei revoltado, gata, banqueira, não sei, 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 ei, 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 eu não sei se sou merecedor De conquistar seu amor Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda, somos nós Hoje estou aqui humildemente pra falar, é sobre o baile funk que veio pra ficar Os clubes andam lotada, amigo, você pode crer, o movimento funk é uma arte de viver Nós somos banqueiros, temos muito pra falar, apenas um conselho, vem pra cá dançar São coisa do destino, tu sabe como é, ao invés de arrumar briga, arrume uma mulher Mas se a briga está aqui, vamos para o outro lado, um lugar tranquilo e mais sossegado São tantas mulheres lindas, sorriso de um branco, corpo de sereia, você vê no baile funk Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda, somos nós Lembramos do passado dos nossos irmãos, que perderam a vida por causa de confusão Foram tantas guerras, não dava pra entender, não queremos que isso tudo aconteça com você Eu peço ao senhor, a piedade, lembra que nesse mundo ainda existe amizade Eu quero dormir, pra não mais lembrar, da dura realidade que temos que enfrentar Mas se moramos em pavela e morro, não tem nada a ver, lá é nossa casa, é nosso lazer Chegou o fim de semana, o clima é total, já temos pagode, jogamos futebol Quando a noite cai, é muito maneiro, lá se vai o bonde da fazenda do Mineiro Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curti muito baile do Rio, fazenda, somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curti muito baile do Rio, fazenda, somos nós União de Vicente, Altivigário, Amarelinho e o Morro do Galo Morro do Engenho, Rocinha e Borel, Vila Aliança, ixa a cara do céu Eu não sei, porque tanta contradição, as galeras vem pro vai, arrumar confusão Me escute meu amigo, preste atenção, tem milhares de gatilhas no meio do salão Não há rumo e confusão, não vale a pena não Irmão, pare com isso Irmão, pare com isso E violência não Temos que unir nossas forças do lado bom Para ouvir nossas vozes cantando do mesmo tom Sem violência e com muita empolgação Para alcançar a paz dentro do salão Como é lindo, verde o mundo, não é só de maldade Que ainda existe amor e amizade Eu canto este rap e tento oferecer Um gesto de amizade feito pra você Faça a fraternidade, não arrume confusão Curto o baile numa boa Amigo sangue bom Aqui quem fala é o tanto Não gosto de confusão E eu peço, massa funkeira Violência não Não arrume confusão Não, não vale a pena não Irmão Pare com isso Amor, porque você me deixou Assim Eu, eu peço por favor Volte pra mim Amor, porque você me deixou Assim Eu, eu peço por favor Volte pra mim É que eu moro na estradada Assim Eu digo para o mundo que eu Eu, eu peço por favor É que eu moro na estradada Você O nosso amor é lindo Só quero Demais Quero ver cantando assim então, ó Foi na festa da escola Tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo por que me deixou Volte pra mim, meu amor Mostra o teu amor para essa rapaziada DJ Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Oba, oba, oba Tua roça, ei E aí Oba, oba, oba Tua roça, ei Tua roça, ei Tua roça, ei Tua roça, ei Na cabeça aquela gata Muita gente conversava lá na praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você Nosso amor é lindo, eu só quero vocês Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho, ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar Mas quantitado Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo, só quero vocês Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto dorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que é amor, torno sem amizade Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você Nosso amor é lindo, só quero vocês Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando E eu fiquei pensando Que eu me apaixonei Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você Nosso amor é lindo, só quero vocês Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto durou As pessoas quando gostam Não tem traição Não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor, tornou-se amizade Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo, só quero você É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo, só quero você E o mundo é uma escola, é vivendo e aprendendo A vida é um livro e vocês tem que ir lendo Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada E na verdade o crime é a maior enrascada Escute meus amigos, o que agora eu vou dizer E não entre no crime que tu vai se arrepender É uma vida errada, tudo ilusão Se liga meus amigos que não tem futuro não No começo tu arruma dinheiro e mulher Mas no final de tudo tu vai ver como é que é Escute meus amigos, o que agora estou falando E porque nessa vida tu está se acabando E você que é jovem, não entre nessa vida Arrumei um trabalho e ande de cabeça seguida E eu sou o Geleia, um cara social Cantando esse rap é para tudo pessoal Muita gente sofrendo, inocentes estão morrendo Se liga meus amigos, no Brasil está acontecendo E moramos no morro, você tem que entender Nós somos sofridos, queremos sobreviver Cantando esse rap é para toda a população Para que a violência reforme a união Demorou DJ, sou eu amor Geleia